Fala pessoal, beleza? Trazendo mais um vídeo para o canal E hoje pessoal, vou estar mostrando como você está ativando uma função Que vai estar ajudando a você estar encontrando o seu aparelho perdido Caso você tenha sido vítima de algum furto Acabou perdendo o seu aparelho E queria estar encontrando o seu aparelho perdido, mas não sabe como Calma pessoal, vou mostrar aqui uma função bem simples Então, o que você vai estar fazendo? Você vai estar acessando as configurações do seu aparelho Entrando nas configurações do seu aparelho, pessoal Você vai estar descendo aqui, até encontrar a área do Google No caso aqui, quando você entrar, você vai estar mostrando essas opções Aí você vai descer até encontrar a areazinha do Google Encontrar essa opção, você dê um clique nela Vamos tentar esperar aparecer o resto das funções Aparecer essas funções, você vai clicar em todos os serviços Clicou em todos os serviços, você vai descer aqui, pessoal Até aparecer a opção de encontre meu dispositivo Você clica nessa opção E aqui, pessoal, provavelmente essa função esteja desativada Você vem e dá um clique nela E ativando essa função, você vai ter acesso a essas duas opções App, encontre meu dispositivo Se você clicar nela, você vai ter acesso ao aplicativo E tem aqui a opção do site Você clicando também nessa opção, você vai ter o site Na qual você vai estar conseguindo rastrear o seu aparelho perdido Então, é basicamente esse o vídeo Espero ter ajudado Se você gostou do vídeo, deixa o like Tamo junto e até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau